Hum, é muita saudade em um só vídeo, saudade da Escolinha do Professor Raimundo um programa que fez história na TV brasileira e que marcou a vida de muita gente e até hoje deixa muita saudade saudade do programa e saudade de 46 atores e humoristas que participaram da Escolinha então vamos saber quem foi, quando partiram, porque partiram e deixaram saudade mas curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, blog social a Escolinha do Professor Raimundo e saudade, começando Oi gente, e aí, tudo bom? Vamos começar pelo Costinha, que deu vida ao Mazarito ele brilhou na Escolinha por mais de 20 anos, faleceu aos 75 anos em 95 teve também o Colé Santana, primo do Dedé Santana, que era o Valdemar Mota morreu aos 80 anos, no ano 2000, de causas naturais teve também o Cláudio Cunha, que era o gaúcho, faleceu aos 68 anos em 2015 vítima de infarto, quanta saudade saudade também do seu Eugênio, que era o César Macedo participou de várias escolinhas, partiu aos 81 anos em 2016, vítima de pneumonia teve também o Carvalhinho, que também era ator, Maurício das Dores partiu aos 79 anos em 2007, com problemas cardíacos nessa história, Carlos Roberto Escova, o Zé do Bicho 60 anos, os deixou em 2015, vítima do diabetes ele brilhou por mais de 50 anos na TV brasileira Lúcio Mauro, na Escolinha do Professor Raimundo e em vários outros programas, ele foi o Aldemar Vigário partiu aos 92 anos em 2019, vítima de problemas respiratórios Lupe Gigliotti, era a dona Escolástica na vida real, era irmã do Chico Anísio partiu aos 84 anos em 2010 Luiz Carlos Tourinho, era o Pedro Vaz Calminho partiu aos 43 anos, vítima de um aneurisma em 2008 Luiz Delfino, era o diretor do programa e também o diretor da Escolinha, 83 anos Mário Tupinambá, era o Betoldo Brecha, lembra? Zap! 78 anos em 2010 Marcos Plonca, era o Samuel Blaustein ele tinha 71 anos quando partiu em 2011 vítima de um infarto nessa história, o Milton Carneiro que era o Atanagildo bom, ele partiu aos 76 anos de idade em 1999 o ator e humorista João Elias era o Salim Muxbar 72 anos no G-Show em 2017, vítima de um AVC Jorge Louredo era o Zé Bonitinho, um dos mais queridos de todos os tempos aos 89 anos, 2015 dava pra viver eternamente, concorda? João Vasconcelos era o Rui Barbosa Sassilva partiu aos 85 anos em 2011 o Patropi, ou o Fofão era o Orival Percini partiu aos 72 anos em 2016 vítima de câncer o Ney Casarré era o João Bacurim partiu jovem, 45 anos em 1991 Nádia Maria era a Célia Caridosa de Melo e outros personagens 69 anos, vítima de câncer no ano 2000 o pai da atriz Glória Pires era o Antônio Carlos Pires que dava vida ao Juscelino Barbacena partiu aos 78 anos de idade em 2005 o ator e humorista Brandão Filho era o Sandoval Quaresma partiu aos 88 anos em 1998 olha só tinha Samba, Picró ele deu vida a ele mesmo na Escolinha partiu aos 66 anos em 2012 vítima de um infarto até hoje o Espanta faz sucesso nas redes sociais era o ator Davi Cunha partiu aos 49 anos em 2006 vítima de um acidente de carro o Jorge Savala o parente da Elizabeth Savala era o Carequinha partiu aos 90 anos em 2006 vítima de um infarto Francisco Milani fez participação como Pedro Pereira partiu vítima de câncer em 2015 aos 68 anos olha só grande a telo era o seu Eustáquio partiu vítima de um infarto em Paris em 1993 aos 78 anos Geraldo Alves era o Bill Beges muita gente lembra do Aqui e Agora partiu em 93 aos 57 anos de idade Ivan Cury era o Galdencio partiu em 1995 aos 67 anos olha só quanta saudade do Sapapau Assur o Jaime Filho partiu em 2017 aos 87 anos de idade muita gente lembra do Ajudo Ribeiro que era o Andorinha faleceu em 2018 aos 86 anos de idade fez muita gente rir principalmente falando de política Rony Cossegas era o Galeão Cumbica faleceu vítima de cirrose em 1999 aos 59 anos tinha também Zezé Macedo que era Dona Bela e muita gente lembra dela bom só pensa naquilo ela faleceu aos 83 anos em 99 Silveirinha era o seu Belzonte faleceu aos 89 anos em 2012 nessa história como esquecer o Walter Dávila o Baltazar da Rocha faleceu aos 84 anos em 1996 vítima de câncer Paulette era Milha faleceu vítima da AIDS em 1991 aos 40 anos de idade Orlando Drummond bom quanta saudade do seu Peru faleceu aos 101 anos em 2021 Robert Rony era o Simplício Carneiro faleceu aos 70 anos no ano 2010 tinha também o Paulo Silvino que era o seu Tabajara da Silva faleceu aos 78 anos em 2017 como esquecer o Rogério Cardoso o Salgadinho de Explode Coração era o Rolando Lero faleceu aos 66 anos em 2003 olha só Dona Catifunda Azilda Cardoso faleceu aos 85 anos em 2019 como lembrar dela que brilhou ao lado do Tião Macalé Marina Miranda era Dona Mandala faleceu aos 90 anos de idade em 2021 olha só Marilu Bueno só saudade recente Dona Protéria faleceu aos 82 anos em 2022 nossa querida Cláudia Gimenez tinha 63 anos quando partiu também em 2022 como esquecer Nádia Carvalho atriz dubladora Dona Santinha Pureza partiu aos 67 anos em 2022 vítima de AVC Antônio Pedro brilhou na escolinha com vários personagens partiu aos 82 anos em 2023 e claro o Chico Anísio professor Raimundo tinha 86 anos quando nos deixou em 2012 e aí qual personagem da escolinha mais te marcou mais te deixou saudade lembrando que é um breve resumo sobre esses grandes artistas tem muito mais em nosso canal bloco social um beijão pra você curte o vídeo tchau tchau Tchau